A Vila Zelina foi fundada por lituanos. O primeiro lituano chegou ao Brasil em 1886. Foi um coronel que auxiliou o exército brasileiro durante a Guerra do Paraguai. Em 1923, 6 mil imigrantes chegaram em São Paulo para trabalhar na lavoura do interior do estado. Entre 1926 e 1938, um total de 48 mil lituanos emigraram legalmente para o Brasil, concentrando-se em sua maioria no estado de São Paulo. Na cidade de São Paulo, a maior concentração de lituanos foi na Vila Zelina, onde se formou uma comunidade em torno da paróquia de São José, fundada em 1936. A Vila Zelina é um bairro pequeno e bastante calma. Tudo o que se precisa está em torno da praça principal, a Praça República dos Lituanos. É na Praça República dos Lituanos que se encontra a paróquia de São José. Essa praça é cortada pela Avenida Zelina, a principal do bairro. A Vila Zelina é um bairro pequeno e bastante calma. O bairro oferece algumas escolas infantis, e duas de primeiro sazão do grau, sendo uma particular e outra estadual. O bairro não oferece muita opção de entretenimento para os jovens, mas em compensação é um bairro tranquilo e gostoso de se viver. A Vila Zelina é um bairro pequeno e gostoso de se viver. Ah, eu moro muito, eu tenho 62 anos. 62 anos. Aqui era tudo... Era um tipo de cidadezinha do temor. Não tinha nada, tinha vinho aqui, nessa rua. Tinha um corinho, a gente até pescava. A Vila Zelina Velinho era um morro, um morro que tinha vários campos de futebol. Tinha uma molaria na Inhamelo, fazia tijolos. Tinha quase nada, como se... Tinha quase nada, era como se fosse uma fazenda, um sítio. Tinha mina, um morro. Tinha igreja já, né? Já tinha igreja da Vila Zelina, que eram os lituanos que vieram aqui, né? E formaram, tinha as irmãs. O colégio, né? O colégio dos irmãs. O colégio São Miguel não tinha mais nada, só tinha a casa das irmãs, tinha uns galpão que... quando dava aula, que era o prézinho, né? O prézinho, que virou a primeira série. Aí depois, em 60... Em 52, mais ou menos, já construíram o prédio, né? Aí foi três três, as irmãs. A rua que não tinha nada? A rua que não tinha nada, não passava, não passava carro nenhum. Quando meu pai faleceu, o cachorro teve que ir até a rua de cima, o comeru, lá que saiu, porque não tinha nada, não tinha nada. Daqui a gente avistava o Parque de Sevilha, que é a famosa parada de Amália, traduzo terra. Ah, de cima dava pra ver bem na igreja. Dava pra ver bem na igreja. Daqui também dava pra ver o Jardim Independência, que não tinha nada, era só eucalipto, que tinha na época. O Parque São Lucas também, a gente estava de todo mato, Vila Ema, todo mato. Era muito bom. A turma de sábado, de domingo, ia num novo. Aqui em cima da igreja? É. Era um campo que passava filme do Gordio Magro. Só tinha uma padaria. Era que nem um campo, só tinha uma padaria, tinha um larguinho, onde passava uma fita cineminha, na época, falava cineminha, né, do Gordio Magro. E a gente sempre vinha em cima. Era muito gostoso. Não tinha nada, quase. Depois foi feita a igreja Batista, Boas Novas. Ah, sim. O dente, pegado pela zelina, tinha um bonde, lá pra cima. Ah, aqui não tinha bonde em frente. Aqui não tinha bonde, não tinha ônibus. O ônibus, ele fazia, começou o ponto que era da Vila Zelina na moca. Só ia até a moca. Na moca, você tinha que pegar outra condição pra ir até o centro. Ou então, pegar o bonde, na droga do dente, banco, não tinha. Foi o Moreira Salles, primeiro da Vila Zelina, no Largo. O Correio já tinha, né? O Correio tinha. O Correio tinha. O Correio tinha.